Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade É que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços há de ser Abraços, 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 abraços Abraços, abraços Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade Sem ela não pode ser Sem ela não há paz, não há beleza E os beijinhos que eu darei na sua boca E os beijinhos que eu darei na sua boca Não quero mais esse negócio De você viver assim Vamos deixar que esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver assim Se você disser que eu desafio Saiba que isto em mim provoque nessa dor Nem só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isto é poça nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Que no peito dos desafinados também bate um coração rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, oh, rosa, morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa, morena, o samba está esperando, esperando pra te ver, deixa de parte essa coisa de dengosa, rosa, anda rosa, vem me ver, deixa de lado essa pose, vem do samba, vem sambar, que o pessoal tá cansado de esperar, oh, rosa, rosa, morena, onde vais, morena rosa, com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa, rosa, morena, morena rosa, rosa, morena, o samba está esperando, esperando pra te ver, deixa de parte essa coisa de dengosa, rosa, anda rosa, vem me ver, deixa de lado essa pose, vem do samba, vem sambar, rosa, rosa, que o pessoal tá cansado de esperar, oh, rosa, e o pessoal tá cansado de esperar, oh, rosa, rosa, e o pessoal tá cansado de esperar, oh, rosa, e o pessoal tá cansado de esperar, oh, rosa, e o pessoal tá cansado de esperar, oh, rosa, Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo Doralice, agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer? Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados No peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova Que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Eu fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Pois ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música Esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço Caminho do mar Bolsa do corpo dourado Do sol de panem O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela A menina que vem e que passa Num doce balanço Caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de panem O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse Se ela soubesse Que quando ela passa O mundo sorrindo Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Você tem que dar O que prometeu, meu bem Mande o meu Mande o meu anel Um rei Salve o rei Salve o rei Que vai chegar Não sei sofrer Não sei chorar Eu sei me conformar Bom bom, bom bom bom, bom bom, bom bom Baila, 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 bambambam Baila, baila, bambambam Você tem que dar Tem que dar O que prometeu, meu bem Mande o meu anel Que de volta Ele manda o seu também Mande a carta em que eu dizer Seu amor não tem fim E eu lhe mando outra Explicando tim-tim por tim-tim Você tem que devolver O que era meu bem meu Mande o meu retrato E punha outro em seu lugar Morrer, morrer Salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Bão, 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 bão Bailo, bailo, bão, bão Bailo, bailo, bão Você tem que dar, tem que dar O que prometeu, meu bem Mande o meu anel que te volta Eu lhe mando o seu também Mande a carta em que eu dizia O amor não tem fim E eu lhe mando outra Explicando tim-tim por tim-tim Você tem que devolver O que era meu bem meu Mande o meu retrato Te punha outro em seu lugar O rei, salve o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar O outro em seu lugar O outro em seu lugar O outro em seu lugar Quando o narreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba do rouganço Gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem E o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O tipo-tico no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o braço era mato Mas eu gostei do final, quando caíram na água Ensaiando o local, quen, 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 quen Quen, 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 quen O pato vinha cantando alegremente, quen, quen Quando o narreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba do samba O rouganço gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem E o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O tipo-tico no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o braço era mato Mas eu gostei do final, quando caíram na água Ensaiando o local, quen, 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 quen O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quen Quando o narreco sorridente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O rouganço gostou da dupla e fez também, quen, quen, quen Olhou pro cisne e disse assim, vem, vem E o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa foram ensaiar para começar O tipo-tico no fubá A voz do pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o braço era mato Mas eu gostei do final, quando caíram na água Ensaiando o local, quen, 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 quen Quen, 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 quen Quen, 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 quen A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho, o vento desceu E a minha voz na garganta morreu A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho, o vento desceu E a minha voz na garganta morreu Procuro esquecer a dor, não sou capaz Meu violão não toca mais Eu vivo triste a meditar, não canto mais O meu consolo é chorar A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho, o vento desceu E a minha voz na garganta morreu Procuro esquecer a dor, não sou capaz Meu violão não toca mais Eu vivo triste a meditar, não canto mais Meu consolo é chorar A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei Um dia você partiu, meu pinho, o vento desceu E a minha voz na garganta morreu Nossa, já tá aí Mãe, pera Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser Diz que uma prece que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ele não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão te ser milhões Pois há braços apertados assim, colados assim, calados assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vai minha tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão te ser milhões Já abraços apertados assim, colados assim, calados assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver sem mim Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos há nada no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão te ser milhões Já abraços apertados assim, colados assim, calados assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim por mim O negócio de você viver sem mim A insensatez que você fez Coração mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Não é, meu coração Ouve a razão A só sinceridade Quem semeia a vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão, perdão apaixonado Vai, porque que não pede perdão Não é nunca perdoado A insensatez que você fez Coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Tu ousa só sinceridade Que me ensina o meia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Pede perdão, perdão apaixonado Vai, porque que não pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Vou te contar Os olhos Já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez O resto é mal O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda Ao cais E a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Os olhos Já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda Ao cais E a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender 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 Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Sei piena de um amor que é passado Que o cuore meu vorrebbe cancela Estate Il sole que ogni giorno ti escaldava Que esplende de tramonte de Pindieva Até sobrute a solo com furor Tornerá un altro inverno Cadranno mille pétali de rose La neve coprirá tutte le cose E forse un po' de pace Tornerá L'estate Que ha dato il suo profuma di ogni fiore L'estate Que ha creato il nostro amore Per farme poi morire di dolore 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 E l'estate Sei calda come il bateo che ho perduto Sei piena di un amore che è passato Per farme poi morire di dolore Que il cuore mio vorrei becante L'estate Il sole che ogni giorno ti escaldava Que esplende di tramonte di Pindieva A de sobruti a solo con furor Tornerá un'altro inverno Cadranno mille pétali di rose La neve coprirà tutilicose E forse un polder pate Tornerá L'estate Che ha dato il suo profumo di ogni fiore L'estate Che ha creato il nostro amore Per farme poi morire di dolore 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 Amém. 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 Amém.